Oi, 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 pessoal! Começa agora mais um podcast do Quintal da Cultura, o Pode Combinar! Ah, zirigidum! E você aí de casa, quer saber quem é o nosso convidado de hoje? Vocês não vão acreditar! Atualmente, ele é diretor e produtor, mas ele já foi também repórter do programa Metrópolis! Exatamente! E também já foi apresentador do Pé na Rua e personagem do programa infantil Rá-Tim-Bom! Vocês devem ter ouvido aquele momento que faz assim... Senta que lá vem a história! Ele quem? Quem ele é? João Vitor Dalvi! Eba! Muito obrigado, gente! A gente que agradece! Resgataram até o Metrópolis! Senta que lá vem a história! A gente vai atrás de tudo! Muito bom! Muito bom! Que bom estar aqui! Eu quero saber uma coisa! Você passou muito tempo aqui na TV Cultura! Sim! É ou não é? É verdade! Com quantos anos você começou? Eu comecei com sete pra oito! Aosório! Sete pra oito! Ou seja, bebê! Exato! Exato! Agora eu já me aposentei, na verdade! Tô com quarenta e já tô na segunda vida profissional, né? Essa é parte boa! É começar cedo, né? Mas você começou bem cedo mesmo, né? No final dos anos oitenta, você participou do Rá-Tim-Bum! Exato! É, gente! Que é aí um dos programas de maior sucesso da TV Cultura! Conta pra gente! Como que você entrou nesse projeto? Como você foi selecionado pra participar desse projeto? Cara, eu sou de São Caetano, que é uma cidade do ABC Paulista, e lá, perto da minha casa, tinha uma moça, uma moça, uma senhora, na verdade, que levava todas as crianças pra fazer publicidade. Isso uma geração antes da minha, nos anos setenta, assim. E aí, nos anos oitenta, ela seguiu essa vida. E aí, meus tios todos, minha mãe, fez caixa de brinquedo, meus tios fizeram comercial e tal. Mas cada um fazia uma coisinha pontual, assim. E aí, quando eu era muito pequenininho mesmo, uns quatro, cinco anos, eu via o meu tio fazendo publicidade, propaganda, foto, novela. Eu achava muito legal. Aí eu fiquei enchendo o saco da minha mãe e ela me levou pra fazer. A primeira publicidade foi sandal, aquela garota de perto, sete anos de praia. Eu, evidentemente, era o cara que não usava sandal, né? Era rosa na praia. E aí, depois disso, começaram a rolar um monte de coisa. Aí, começaram a rolar algumas oportunidades e uma delas foi o teste pro Rá-Tim-Bum. E aí, eu tenho essa memória até hoje, do dia que eu cheguei na emissora. E na época tinha uma vinheta da TV, que era um cultu... Isso, anos oitenta, né? Tinha uma vinheta gigante, assim, com um C, o A, tudo gigante, as letras. E eu via isso na TV. Porque eu via Catavento, via todos os programas da audiência. E aí, quando eu cheguei aqui, eu via aquelas letras enormes. Eu tenho essa memória até hoje, desse lugar do encanto, sabe? De chegar e ver uma letra gigante, ver um mundo cheio de cenários. Minha outra memória muito forte é aquele grafite que tem no Hall dos Estúdios, de um coletivo que chama O Estupismo. E também é uma lembrança muito forte, assim, da minha infância. Então, começou porque minha família fazia... Na verdade, todo mundo da rua meio fazia propaganda. E aí, eu dei a sorte de ser escolhido pra fazer o Rá-Tim-Bum. E aí, começou a aventura. Talento de família. Mamãe, papai, vocês estão começando a lembrar? Não, porque agora ele já tá grandão, né? Como era pra conciliar a escola, que é muito importante, óbvio, com as gravações? Como é que vocês faziam? Cara, na verdade, o período não foi muito longo, não, de gravação. Acho que não chegou a oito meses, nove meses, talvez. E aí, eu saia da escola, todo dia. Saia da escola, lá em São Caetano, um carro me pegava. Nossa, pegava todo o planeta Terra de caminho. Chegava na TV Cultura, almoçava na TV Cultura, aí gravava. Aí ia pra casa, antes de dormir ainda, minha mãe passava os textos comigo. E era uma rotina de segunda a sexta, gente. E a gente descobriu umas coisinhas, né, Tietchan? É, a gente não. Tinha gente que fugia do estúdio. É, que dava trabalho. Que dava trabalho, que os produtores tinham que correr atrás. É, na época, assistente de produção, Bete Rodrigues, tinha que correr atrás dele. Exatamente. É verdade. E conta pra gente, João, como que eram as gravações do Rá-Tim-Bum? Eram divertidas? Você falou que tinha que decorar texto. Pra você era difícil? Você ficava nervoso? Como é que era? Ah, era uma grande brincadeira pra gente, na verdade. Não tinha muito esse peso do trabalho. Foi muito importante pra mim. Porque, imagina, eu era um cara de uma cidade próxima de São Paulo, com uma vida super pacata, e de repente um mundo se abriu, né? Então, eu tenho amigos até hoje que são amigos dessa época. Então, pra mim, foi fundamental, assim. Minha vida não seria a mesma se eu não tivesse vivido essa experiência. Então, eu nunca encarava como trabalho. Nunca. Era sempre bem divertido, assim. E pra mim era mágico. Era mágico isso. Era mágico ter um cenário. Era mágico ver... Pra mim era muito louco essa coisa. Eu passei muitos anos da minha vida achando que o mundo era assim, o universo. Que no final do universo tinha uma tapadeira preta, e atrás tinha tipo aquele L da tapadeira, e outro universo começava. Porque, pra mim, o mundo todo se desenhava dessa maneira meio televisiva, sabe? O cenário, as coisas. Então, pra mim, sempre foi muito lúdico, na verdade, Félia. É, gostoso. Tudo é uma brincadeira, né? Mas tudo é uma brincadeira mesmo. Exato. Ah, tem que ser. E você tá falando, assim, dessa fase que você trabalhou bem criança aqui. Depois você fez outros programas na TV Cultura. E eu queria saber, assim, tem algum que seja o seu preferido? Ah, difícil, hein? Difícil. Eu tenho muito, 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 muito carinho pelo Pé na Rua. Sim. Porque foi um programa que durou um tempão, e teve duas fases, e também me... Ah, me levou a conhecer lugares tão legais, assim. A gente fazia uma agenda legal também, de cultura. Então, pra mim, foi muito legal fazer. Tive o privilégio de conhecer a Gabi também, que era minha parceira. Também fiz muitos amigos dessa época, assim. Um roteirista do Pé na Rua, por exemplo, era uma figura bastante maluca, caída lá dos anos 70, que foi parar dentro do Pé na Rua, que hoje em dia é o diretor artístico desse canal. Que é o René. Mas o René, por exemplo, é um cara que eu conheci naquela época, foi muito importante. Ricardo Elias também. A gente teve uma fase antes, que era a fase da criadora desse projeto, que era Ana Terra. Então, a gente teve várias fases desse projeto, e sempre gente muito legal e muito competente, assim, fazendo parte. Então, eu tenho muito carinho com o Pé na Rua, porque eu sinto que eu cresci com ele, assim, sabe, profissionalmente. Fui descobrindo novas coisas que eu queria fazer a partir do Pé na Rua. Você já estava em outra fase também, né? Já estava. Porque você já estava maior. E isso que é perguntar, que idade você tinha? Ah, um monte de anos. Já era jovem? Não, já era um homem. É que eu sempre dei uma enganada. Depois que eu comecei a ficar velho que nem todo mundo. Mas, quando eu tinha essa idade, eu parecia mais jovem. Eu acho que eu tinha uns 25, 26, 27 anos quando começou o Pé na Rua. Com um cara de 18. Então, a Gabi tinha 17. 18. Eu tinha 9 anos a mais, é isso mesmo. Eu tinha 26 anos. Olha isso. É, não parecia mesmo enganar bem. Epa, epa, epa. Tietchan, estão avisando aqui que é hora do quiz. Ai, eu adoro esse momento. João, é o quiz dos infantis. Eita, vamos lá. Se prepare. Vamos testar aí como é que está aí os seus conhecimentos com os programas infantis da TV Cultura. Atenção, João. Ajuda daí, hein? Tem tempo, não? Só... Não, não tem tempo. Você pode pensar um pouquinho. Vamos lá. Qual o nome do programa que estreou em 1972 e se passava numa vila onde havia um grande pássaro chamado Garibaldo? Ah, isso é fácil. Vila César, mano. Aê! Acerta, acerta, acerta. Tá certo. Bem, começou bem. Começou bem. Vamos lá, vamos lá. Em 1991, estreou na TV Cultura o programa Glubi Glubi, que mostrava dois peixinhos bem fofinhos que viviam no fundo do ar. Qual o nome desses peixinhos? Ah, gente. O nome do ator ou o nome do peixinho? Dos peixinhos. Só pra esnobar que eu sei um deles. Mas é Glubi e Glubi. Aê! Tá certo? Tá certo? Tá certo! Na terceira temporada, outro personagem passou a fazer parte do programa Glubi Glubi. A Carol. Ela era uma baleia, um caranguejo ou uma tartaruga, João? Eu queria falar o errado, mas eu acho que ela era um caranguejo. Tá certo? Será? Com certeza, Aéreo. Eu lembro muito. E vocês aí de casa? Certa resposta! Ele tá indo muito bem! Você tá percebendo esse ar dele de superioridade, como ela resta na agricultura, gente? Vou pegar, vou pegar, agora vou pegar. Vai. Agora me ferrei, já vi. No programa Rá-Tim-Bum, havia um professor que adorava cumprimentar seus alunos dizendo... Olá, classe! Qual o nome desse professor? Professor Tibúrcio, gente. Ah, assim não tem graça. Produção! Não tem! Não, não, não. Ô, produção, olha a carinha que ele faz. O Sosa é do Osório, inclusive, o professor Tibúrcio. É verdade, o Sosa é do Osório. Aparece um pouquinho mesmo, é isso mesmo. Que tá na casa até hoje, o Taz também, né? O Taz! É o Taz! Era o Taz? Era o Taz, titia! Era o Taz. Vocês sabiam? É, é ele mesmo. Agora é uma perguntinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Eita, essa eu já tava adolescente. Vamos ver, João, presta atenção. É agora. Qual o nome completo do Nino? Ah, gente. Agora não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Não sei. Não sabe mesmo? Era essa que a Beth achou que não ia saber. Tinha que ter uma pegadinha, né? Gente, essa é muito difícil. Tia, você viu que o olho dele murchou assim, aquele arzão assim. Não que a gente esteja torcendo contra, não é isso, né? Vamos lá. O nome do Nino é Antonino Stradivarius Victorius II. Tá certo, produção? Certo? Certíssimo! Essa eu não saberia mesmo. Ah, tudo bem. Agora tinha sabe. Mas é boa, é boa. Agora todo mundo... É um nome imponente. E você aí, sabia? Agora tá sabendo. Tá bem ótimo. Bora lá, então. Qual o nome do vilão que queria comprar e depois demolir o castelo? Gente do céu! Meu! Meu! O castelo será meu! Meu! É o Abobrinha, gente. Doutor Abobrinha! Ele tá indo bem. Ele tá indo muito bem. Pascoal da Conceição, né? Pascoal da Conceição, isso mesmo. O americão também, né? É bem, você é realmente um menino que fez a TV e assistiu a TV também. Exatamente. Não acabou não, Tietchan? Não. Não. Calma, João. Manda aquela, então, hein? Aquela? Aquela. Tá bom, aquela. Qual o nome do menino que vai passar as férias na fazenda dos avós e fica amigo dos animais que moram no Paiol? Eu acho que o nome dele é Júlio, mas eu não tenho certeza. Será? Será? Será que é Júlio? Será? Será que é João? Será que é Manuel? É Júlio! É Júlio! É só programão. Parabéns! É, parabéns! Muito bem! Parabéns! Parabéns! Grande Fernandinho Gomes também, né? Fernandinho Gomes. Super, super criador de bonecos e manipulador. E manipulador de bonecos. Só fera, né? Só fera. Ele é bom de lembrar de nomes, né? É, parabéns! É muito bem, tem uma memória muito boa. É que o pessoal daqui que eu lembro, gente. Eu não lembro muito, não é, não. Você, então, foi apresentador, já na juventude, do programa Pé na Rua, né? Sim. Como você falou. Conta pra gente qual foi a sua experiência nas gravações desse programa. Você já falou um pouquinho, mas a gente queria saber um pouco mais, né, Titi? É, porque você falou que viajou, conheceu lugares. Como é que era? Era por São Paulo? Era fora? Fala um pouquinho pra gente. Cara, era muito... O conceito era muito legal. Era uma ideia... Eram dois jovens na rua conversando com as pessoas sobre comportamento. Com jovens sobre comportamento. Então, era isso. Sempre tinha um tema. Sei lá, ficaram namorado. Sempre eram temas, assim, que discutiam um pouquinho desse universo do jovem e do adolescente. E a gente também tinha uma agenda de cultura. Então, essa parte também era muito legal. Porque a gente também tava sempre dando os eventos da cidade, de São Paulo. E a gente também fez algumas viagens. Eu não vou lembrar agora, Ofélia, a todos, mas eu lembro que a gente foi pra... Acho que foi pra Natal. A gente fez alguns lugares do Nordeste pro Pé na Rua. Era, tipo, divertido, assim, como a gente tá fazendo, Titi? Muito. O Manu tá aí, pergunta, e se diverte, e dá risada. O Dara, o Dara, o Dara. E nisso você entrevistou pessoas legais, muita gente legal. Mas, ó, tinha uma diferença. Vocês estão no estúdio, protegidinhos do sol, ar-condicionado. A gente tava sempre com o pé na rua, literalmente. Então, gente... A gente sai também um pouquinho daqui, é? É muito calorento, assim, e era difícil, viu? Tinha que procurar as marquises, lugares com sombra, né? Exato, exatamente. Isso aí, viu, gente? É fácil não, é gostoso, mas não é fácil não. Agora, assim, né? A gente tava aqui falando, você já entrevistou muita gente legal. Então, falando assim, gente legal? Uhum. Ah, entendi. Então, João, você vai participar com a gente agora de um quadro novo. Um quadro que chama Máquina do Tempo. E neste quadro... Você vai relembrar os velhos tempos e vai entrevistar nós dois. Fazer algumas perguntas pra gente. Assim, como o pé na rua. Como aquele jovem rapaz. Boa, aquele jovem rapaz. Vamos ver, vamos ver como é que ele está. Antes de virar minha fichinha aqui das perguntas, eu queria perguntar pra vocês. Eu sei que vocês são sobrinhos. Já começou, já começou, já começou. Eu queria saber quem é o mais velho dos dois. O Osório, ele é o mais velho. Uhum. Um mês. Um mês. Um mês, tá. Mas ele tem que me obedecer. Por quê? Porque eu sou tia dele. Nada de... Ela é minha tia, eu sou um mês mais velho. Então, você que tem que me obedecer, titia? Você que tem que me obedecer. Eu vim ao mundo primeiro. Eu sou sua tia. Qual a sua opinião sobre isso, João? Não precisa dizer. Deixa que a gente resolve entre a gente, né? Boa ideia. Boa ideia. Em família. Em família. Mas ó, pra gente começar resolvendo aqui... Ofélia, descreve três características do Osório aí pra mim. Três palavras que possam descrever o seu sobrinho. Meu sobrinho querido. Meu sobrinho querido é muito inteligente. Obrigado. Boa. Então, um muito inteligente. Estudioso, muito estudioso. Me ajuda. Te ajuda. Me ajuda na matemática, que eu sou muito boa em história. Boa. Aí, ele é bom em matemática, então ele me ajuda. Boa. Ele é talentoso. Talentoso, boa. Muito talentoso. Não sei se você sabe. O Osório, ele desenha muito. Tô sabendo. É. E ele é também... Muito divertido. Fato. Ó, concordo com os três, gente. A gente se diverte muito. É. E você, Osório? Três palavras que definem a Ofélia. Primeiro. Linda. Boa. Muito obrigado. Segundo. Esperta. Boa. E terceira. Espevitada. Não pode ir. Eu adoro quando ela faz isso. Parece assim um furacão, sabe? Muito bem, muito bem. Gostei. Tá muito bom, gente. Vocês estão se definindo bem, os dois aí. Gostou? Ah, muito bem. E a Ofélia falou que você sabe desenhar, é verdade, Osório? É verdade, sim. Eu aprendi a desenhar bem pequenininho já. É. E dá uma dica pra gente. Eu não sei desenhar, por exemplo. Que dica você daria pra mim ou pra galera que tá em casa e que quer aprender a desenhar? Bom, é que assim, eu aprendi a desenhar desde pequenininho, fazendo garatujas. O que são garatujas? Sabe quando a criança faz aqueles rabiscos que vocês não entendem muito bem? Aham. A criança entende e outras crianças também entendem. Então é o primeiro traço de desenho. E depois eu fui assim, eu via livros e repetia, copiava os desenhos dos livros sem colocar em cima. Uma forma de aprender é colocar papel branco em cima de um desenho e fazer o contorno. Depois você vai soltando isso. Ah, é uma boa dica. E aí você vai fazendo só de observação. E também assim, fazer escola, observar muito. Tem vários tipos de aprender, né, Titia? Tem, bastante. Mas ninguém nunca te estimulou. Você que desde criança queria muito desenhar. Desde pequenininho. Aí a minha mãe e meu pai viram que eu tinha assim uns traços que começaram a ficar elaborados e foram então me direcionando pra algumas coisas. Aí traziam um livro com bastante desenho e aí eu copiava aqueles desenhos, entendeu? É importante também assim, a gente ter estímulos. E você, Ofélia? Fiquei sabendo que você é muito boa na perna de pau. Eu sou ótima na perna de pau. É porque eu gosto muito de circo, né? E essa é a minha modalidade. E como é, Andá? Eu nunca andei de perna de pau na vida, gente. É uma dica pra quem quer pela primeira vez andar de perna de pau. É muito divertido andar de perna de pau. Posso dar uma dica? É muito divertido. Assim, qualquer pessoa pode aprender a andar na perna de pau. No começo é um pouquinho difícil, né? Como tudo. É igual quando a gente vai aprender a andar de bicicleta. A gente tem que se equilibrar. E depois que a gente consegue o equilíbrio, a gente vai embora. Na perna de pau é assim também. Aí assim, o ideal é que você também tenha uma pessoa profissional que te ajude, né? O Zazó me ajudou. Não sendo profissional, mas ele me ajudou. Por quê? Tem que segurar. Alguém te segura ou você segura num lugar mais alto. Aí você começa assim, levantando o joelho, marchando. Igual soldado. Ah, é. Porque não dá pra andar normal que você vai esbarrar a perna, né? Aí você começa assim, paradinha ainda. Aí você vai até você achar o seu eixo. Aí você começa a achar o seu equilíbrio. Aí você dá uma soltadinha. Uh, dá aquele frio na barriga que você segura. Aí você vai, vai. Aí que daqui a pouco você vai sair andando, marchando. Igual quando a gente tá aprendendo a andar de perna de pau mesmo. Aí pra você fazer as estripulias que vocês já viram eu fazer, aí você tem que treinar bastante. Que tia, você devia dar aula disso. Exato. Boa, boa, boa. É, porque eu já sou uma profissional, né? Você explicou super bem. Gostou? Gostei. Deu vontade de aprender? Deu muito vontade de aprender. É divertido. E você lembra a primeira vez que você subiu numa perna de pau? Então, foi assim. Eu fiz uma peraltice. Eita lá. O que que aconteceu? Eu ia ter na escola, né? O Osório lembra. Ia ter lá na escola o dia do circo. E aí a professora perguntou. Quem vai fazer? Um falou, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer. E eu falei, você sabe alguma coisa? Eu falei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei andar de perna de pau. E fui pra casa, eu falei, Osório, Osório, por favor, me ajuda, porque eu falei que eu sabia andar de perna de pau, agora eu não sei. Já me comprometi. Me comprometi. Aí o Osório me ajudou, a gente ficou treinando, treinando, treinando e participei do festival de circo. Foi um sucesso. A gente se ajuda. Foi assim. Muito bom. E faz tempo que você anda de perna de pau? Ai. Isso já tem, hein, Zozão? Não me chama de Zozão. É, Zozão, eu acho que já tem uns três anos. É. Ah, bastante. Bastante. E se você fosse dar um presente pro Zozão, Ofélia? Que presente você daria? Ah, eu daria pra ele a maior maleta de pintura do mundo. Ah, não, Didi, é um presente. A maior maleta de pintura deve ter, tipo, sei lá, umas 500 cores. Existe o seu mal. Sei lá, deve existir. Tons e tons e tons e tons e tons e tons. 50 tons de branco. Eu adoraria. 50 tons de vermelho. Ia desenhar ainda mais. Ela sabe o que eu gosto. Queria gostar, né? Sim, claro. Já que ela sabe o que você gosta, quero saber se você sabe o que ela gosta. Queria que você me contasse uma viagem de férias que você faria com a Ofélia. Pra onde seria e como seria. Eu acho que ela gostaria, não sei se ela gostaria, mas eu gostaria de ir com ela pra África. Você poderia escolher um lugar, Titia? Aham. Ai, são tantos lugares pequenos, vocês sabem, né, gente? África não é um país, não. É um continente com 54 países, né? Muita coisa, muita cultura. Então, a gente poderia escolher, mas a gente poderia ir pra Benin, a gente poderia ir pra Dakar. Pra Guiné-Cronacri. A gente ia se divertir muito, né, Titia? Eu acho que é bem. Pra Cabo Verde, Cabo Verde. Fala português, né? Fala português, é. Muito bom, muito bom. Você pode ir junto com a gente? Ah, eu vou aceitar, gente. Vou adorar, na verdade. Ah, a gente que vai adorar demais. Gente, ele não perdeu o jeito, não, né? Espertíssimo. Tá aprovado. Não está enferrujado. Mas eu tô um pouco enferrujado. Todo enferrujadinho. É, não sei se vocês estão vendo, ele tem umas pintinhas, umas sardinhas. Umas sardas. É isso aí. Gente, as minhas perguntas eu zerei aqui. Do meu quiz. Parabéns, ó. Parabéns vocês que responderam super bem. Que honra, né? Honra, muita honra. E a produção está me dizendo que estamos chegando ao fim do nosso Pode Combinar. Pois é. Fechamos, então. Foi rápido. Passa rápido, porque foi gostoso demais, né? Conversar aqui com o João Vitor. Exatamente. Ô, João. E o pessoal de casa que quer ir lá te seguir, ver o que você tá fazendo agora. Como é que faz? Fala a sua rede pra gente. No Instagram é... João no País das Maravilhas. João. Por isso que eu esqueci. Gostei disso. Não é bom o nome? E o Instagram tem essa coisa de ser um lugar meio mágico, né? Sim, sim. Que a gente mostra as coisas mágicas. Então, esse é o meu País das Maravilhas, né? E você tem alguma coisa que você gostaria de deixar pro público? Uma... Sei lá. Um pensamento? Um... Enfim, o quê? Ah, eu queria agradecer, na verdade, a vocês pelo convite. Bete, pelo convite também. Um privilégio estar aqui na TV Cultura, que sempre me abraça com muito carinho. É sempre uma delícia estar aqui, gente. Com todo o coração, assim. É sempre um resgate de boas memórias e coisas boas. Gente, uma curiosidade. A Bete, que ele falou agora, era aquela assistente de produção que corria atrás dele. Hoje, ela é a nossa diretora. Oh, que legal! E o assustador é que eu envelheci, ela não, gente. O que aconteceu nos últimos 30 anos, eu também não sei contar pra vocês. Mas ela tá igualzinha de quando eu era criança. E eu tenho esse velho cabelo branco. 30 anos que passaram, que coisa boa, né? É muito bom a gente relembrar. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigada, João. Foi uma honra. Obrigado, João. E o pessoal de casa, olha só. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, né? E de se inscrever no nosso canal do Quintal da Cultura. E de compartilhar esse vídeo pra geral. Dá aquela curtidinha se você gostou. Eu tenho certeza que você gostou. Até!